Fala galera, beleza? Tudo nivelado por aí? Seguinte cara, hoje a gente tá aqui no setor de drones do CINDAG, a feira de aviação agrícola 2022 e hoje eu vou mostrar pra vocês os drones que mais se destacam aqui, tecnologia, preço, como funciona a aplicação pra gente que tem interesse em talvez abrir uma empresa ou pilotos como nós vai substituir mesmo, que parada é essa, a que pontos tá a evolução dos drones então aqui tem toda a tecnologia de ponta e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo então toca a vinheta! Tchau! Tchau! E aí rapaziada, a gente tá aqui no stand da ARPAC cara, muito curioso o modelo de negócio que eles têm tá vendo esse drone aqui, ó? você olha nele, ele é simplão, rústico, sistemático mesmo porém, cara, eles são uma fabricante e eles usam drone no serviço então eles prestam serviço, são uma fabricante eles não vendem pra fora esse modelo, é só eles que tem só que é um modelo super simples, é todo feito de alumínio aqui é o hopper, ó, aqui a bateria e aqui a caixa de componentes lá, de controlador e tudo mais e cara, é muito simples e muito funcional porque, ó, aqui tem os bicos aqui basicamente ele tá no perfil de voo dele, ó então é basicamente igual um avião, né? ele tem o bico aqui pra trás e 10 litros por hectare, leva 10 litros, acabou alumínio aeronáutico e já era, é isso, é isso aqui isso aqui funciona e aplica e vocês estão voando bem pra caramba, né? usina, não vem aqui galera, não fica longe não é, potésia, a bucuna, né? vocês estão fazendo e já aplica a soja também, agricultor, essas coisas, né? é, a principal hoje é cana isso, é a aplicação localizada em cana de açúcar é, porque a gente, galera, eu mesmo voo pra usinas que a gente tem o grupo dos drones que vai o pessoal lá fazer então é um serviço duplo lá onde vocês voam, tem avião também? tem avião, é, tem serviço complementar isso então, o que vocês acham dessa treta aí? eu acho que não é uma treta, cara não é treta? nossa parte não é treta não é? tá muito claro que o drone não vai assistir é, não vai você vê pelos números, né? porque avião tem, se eu não me engano, tem mais de 70 airtrades para entrar esse ano no Brasil a fábrica não está dando conta nem nada e o drone, cada dia mais empresas, cada dia como vocês veem esse cenário de tanta concorrência no dentro do drone mesmo? e vocês estão achando que está aumentando a área aplicada? para isso, né? acho que aumenta e a cada vez mais mudando o segmento tipo assim, ah, a acotese mesmo antes era feito humano, agora é tudo drone praticamente, né? então assim, bem legal, né, cara? esse prospectivo aí tem espaço pra todo mundo e tem pesquisado muito como fazer o serviço do drone ficar bom para o produtor certo achar essa aplicação localizada que a gente faz traz um benefício econômico muito grande aham e é a aplicação de herbicida em cana-de-açúcar sim é uma solução super específica que traz um retorno financeiro para o produtor certo bacana então é isso ó, esse é o primeiro stand que já está interessante vamos dar uma olhada no resto é isso aí rapaziada olha que interessante isso aqui, ó isso aqui é um drone não, mano eu nunca vi esse bico aqui não sei como é que funciona e... ó, aquele é de uma... um isopor e... cara bem bonito isso aqui, né ó o hopperzão dele ali, ó grandão, né, cara? que louco motorzão também controle pá será que a empresa que faz também? é a Vision isso aí ah, esse aqui é de cotese, ó e aí, galera, beleza? bom ó, pra que funciona pra que tem um negócio desse aqui? como é que funciona esse coisa aqui? esse é de cotese? esse é de cotese? ah, é das cápsulas, né ah, aí, galera pra quem não sabe o que é cotese, ó explica aí, vamos ver cotese é um controle biológico é um inseto, é uma larva inseto que vai fazer o controle de outra praga, né certo certo e esse é o drone que faz, que solta antes era a pessoa tinha que entrar na lavoura sim, com os copinhos, né certo agora já começamos a automatizar, né o laboratório já entrega pra gente a cotese dentro dessas cápsulas certo o drone vai ser preenchido, né o dispense, com essas cápsulas aham de acordo com a dosagem que precisa que é a recomendação certo do agrônomo vai ser o jogado cada cápsula ah, aqui fica cheio aqui cheio, é isso aqui vai abrindo é aí de acordo com a dosagem a cada metro ele vai abrir uma cápsula e ele faz a abertura da cápsula e joga a cápsula, né ah, ele abre é, ela vem fechada certo ele faz a abertura pra cotese saindo aqui, né e fazer o controle da broca da gíria a broca é uma das principais pragas da gíria aham e aí vocês são uma empresa de que fabrica, que aplica prestação de serviço ah, vocês aplicam o porte nosso é pulverização mas estamos começando com biológico ah, vocês já são do líquido é nossa o porte nosso é do líquido e esse é o modelo que vocês usam? a maioria são vegas reais ah, tá mas esse a gente está desenvolvendo ó, ali na Arpac eles tinham um drone com dois bicos atrás como se fosse um avião esse aqui já tem, ó uma barrinha e mais parecido com um trator, né tipo assim, ó pra jogar pra baixo mesmo aqui vou perder quantos litros? esse tá com 10 litros 10 litros nossa, 10 litros, 4 motores ó, bacana esse drone esse drone é bonito, hein tá chegando cara, esse aqui é gigante, hein ó, DJI eu tenho o meu dronezinha da DJI eu gosto bastante dessa marca e, mano do céu esse aqui é o T30 porra tabuloso o negócio aqui, ó rapaziada, ó não sei se você está vendo a minha perspectiva aqui, ó olha o tamanho é grande esse é o Agras T30 com 30 litros se eu não me engano ele tem uma autonomia de ele tem 3 baterias e... e é isso o drone hoje vem com 3 baterias e essas 3 baterias já são suficientes pra você conseguir dar o giro nelas no caso você fica o tempo todo aplicando sem ter que ficar esperando a bateria carregar tipo acabou a uma já coloca a carregar no caso a lógica é a seguinte uma bateria no drone pulverizando uma bateria carregando e outra bateria descansando certo esfriando no caso ah, tá entendi aí o drone pausa coloca que está fria essa a que acabou de usar descansa e a que acabou de usar carrega muito louco e o fluxo de uma bateria dessa dura quantas horas de voo? porque a bateria é a seguinte galera como a bateria do drone é muito tipo assim é... né você tem que jogar uma carga logo e carregar esfriar não dura muito né a lógica do drone é a seguinte é um tanque e uma carga da bateria certo então ele vai fazer 3 hectares com 30 litros e uma carga da bateria uma carga ele faz 3 hectares o tempo de vida útil da bateria é mil ciclos então cada bateria vai conseguir fazer mais ou menos 3 mil hectares no total de vida dela certo bacana isso é uma média né porque como você falou depende da área depende do piloto exato depende também dos cuidados que o pessoal tem né às vezes deixa a bateria debaixo do sol deixa carregando no sol superaquecimento isso aí diminui o tempo de vida útil dela legal e quanto tá saindo uma máquina dessa aí hoje em dia? o EUT30 com 3 baterias o treinamento e o carregador tá saindo em torno de 210, 205 mil muito legal show de bola obrigado imagina tchau tchau rapaziada temos outro modelo aqui ó modelo bem diferentão cheio dos paranauê muito bom aqui galera basicamente tem uns que eu vi uns 8 modelos diferentes aqui ó aqui a gente tem um outro modelo ah esse é o T30 também ó ah é o da DJI esse aqui ó tá vendo é praticamente só roupa de bateria né né estão as baterias aqui e o roupa daqui 30 litros muito louco e aqui a gente tem uns outros ó eu queria ver essa empresa aqui a XBOTS XMOBOT tem esse modelão aqui muito louco tem de pose e tal bem legal esse aqui eu já não sei como ah os bicos aqui ó bicos aqui em cada debaixo de cada hélice aí ali também o Agras 30 o que mais tem é o DJI né o DJI o que mais tem aqui aí tem a das fabricações próprias eu não sei se são de outras marcas o que que é e tem a Sky Drone que também é bem desde os congressos com onde eu vim ela já existe aqui no Brasil é brasileira né então desde 2017 se eu não me engano eu vejo a Sky Drone por aí e aí tem umas outras fabricantes e tal basicamente o sistema do drone galera qualquer um pode fabricar um drone em casa só que você compra os componentes né e claro tem que ter uma certa experiência em engenharia e tocar o pau é um setor assim a regulamentação dele está começando teve um amigo meu até que me contou aqui no congresso que ele quase pegou um drone na aplicação então assim não sei eu sei que a legislação hoje até 25 quilos de carga máxima de decolagem você não precisa ter carteira acima disso você precisa ter a carteira de piloto agrícola remoto e o CMA que é o certificado médico aeronáutico mas vocês viram como é que está funcionando não está vindo para tirar emprego de piloto só são serviços que realmente não tinha como fazer de outro jeito e aí veio o drone e está suprindo essa coisa para os pilotos que estão me assistindo quem está começando na carreira agora eu acho que o muito importante é o seguinte galera quem é especialista em aviação e aplicação é a gente somos nós igual as árvores somos nós mas é a gente cara a gente que está no dia a dia aplicando ganhando dinheiro trabalhando dia a dia com isso e aí você vai deixar alguém lá da cidade grande sei lá o que o cara nada a ver com a parada o cara que é sei lá advogado virou piloto agrícola de drone abriu empresa de drone e a gente que manja da parada está negando isso então pensa bem abre uma empresa de drone você que é piloto você que trabalha na aviação compra um dronezinho começa a prestar esse serviço vamos fomentar o mercado a gente beleza? tem a gente que manja dessa parada é nóis bem galera espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal sigam nossas redes sociais aqui embaixo e deixem o like para ajudar tamo junto bons dias a todos eu fui e até a próxima tchau 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 tchau